Oi galera, estamos em Tóquio. Oi! É loucura? Sim, morra em mim. Ai, que bosta! Eu sou em mim! É uma merda que é isso. Aquele saco de bosta, cara. Que medo. Não tem que... Que foda! Eu tô violento, amor. Ai, doido! Eu tô vendo. Ai, doido! Véia! Ai, cara! Estorpecei. Ah, merda! Eu não consigo levantar. Puta que pariu! Pisa no freio, velho! Tchau, gente! Amor! A zebra! Tchau, tchau! Obrigada.